Gente, o que deu pra coar, piscada ou piscouco, vem aqui, pertinho de mim, vamos gostar, de pertinho. Gente, acorde, tá? Gente, o que deu pra coar, piscada ou piscouco, tá? Piscada, conhece que a gente, não é? Tá aí, piscicólogo, tá? Remédio, tá? É o piscicólogo, tá? Que manda piscicada, tá bom? O piscicólogo e a coelha do caracente, tá? O nosso pensamento, tá? Não dá em ordem, tá? Tá? E também o piscicada, porque o piscicada dá o remédio para a gente, tá? O remédio, tá? O remédio, tá? Organiza o piscicamento, tá bom? Piscicólogo e a coelha do caracente, tá? Uma imagem, tá? Consulto azul, tá? Uma mulher aparece, uma imagem, tá? Uma mulher com a mão assim, tá? Não sabe o que procurar, tá? E a imagem escrita, piscicólogo e o psiquiado, tá? Ponto de pergunta, tá bom? A outra imagem aparecendo, tá? Os dois bonequinhos, tá? Piscicólogo e o psiquiado, tá? Piscicólogo e o psiquiado, tá?